Trabalhadores da companhia Labillai continuam a rautfeira durante as ferias e a capital dele. Trabalhadores da companhia Labillai continuam a serviço normal, mas que o Loro Antolo foi no novembro de Inangné, o governo foi tolerância para os trabalhadores, que foi encelebre o Loro Finado. Trabalhador Mateus da Costa neve a rautfeira e a cemiteira Santa Cruz, Ateten, pronto a lau serviço, mas que salário Kig. Salário Mateus da Costa neve a rautfeira 600. Enquanto trabalhador Alexandrino da Costa Hateten, finado Tinangné, volume fora aumenta com o parágrafo Lourombaibain. Enquanto trabalhador Alexandrino da Costa Hateten, finado Tinangné, volume fora aumenta com o parágrafo Lourombaibain. Trabalhador Sira continua rautfer iha lixeira nebekoloka iha área becora Santa Cruz, Taibesi, Nofatin, Seluctan. Verónica Barros, Agustino Neno, RTTL.